Você não faria a menor falta Eu não me atreveria a passar vexame Perante os meus amigos lá da aldeota Pois agora eu tenho o maior respaldo Nas altas paneladas da alta sociedade Eu sei que a burguesia fede Mas tem dinheiro pra comprar perfume E além do mais o raio só sai Te leva chifre e não tem ciúme Eu sei que a burguesia fede Mas tem dinheiro pra comprar perfume E além do mais o raio só sai Te leva chifre e não tem ciúme Eu sou ir, não sou alt, eu sou firme Eu sou ir, não sou alt, eu sou firme Agora com você eu não quero nem ovo Eu sei que o meu passado agora me condena A sua presença só me prejudica Suja minha glória e borra minha fama Pois hoje eu sou pessoa muito benquista Com muita influência no meio das rodas Até já fui chamado pra dar palpite Na vida sexual da primeira dama Eu sei que a burguesia fede Mas tem dinheiro pra comprar perfume E além do mais o raio só sai Te leva chifre e não tem ciúme Eu sei que a burguesia fede Mas tem dinheiro pra comprar perfume E além do mais o raio só sai Te leva chifre e não tem ciúme Eu sou ir, não sou alt, eu sou firme Eu sou ir, não sou alt, eu sou firme Eu sou ir, não sou alt, eu sou firme